Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprofiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu pé Mariazinha ainda viu João no mato Batando um gato pra vestir seu tamborim E aquela tarde já bem tarde comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo mundo que ele via Gastou seu poço mais tambor desesperado Combeu com fé de serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo, tudo se acabar na terça-feira Paraparaparaparapapá Parapapapapapá Parapapapapá Parapapapapapá Parapapapapá Perdiu seu perno E até o santo, comprou figado, tomou um cole, jogou um mato, matando um gato, naquela tarde, lá vai o homem. João bebeu toda a cachaça da cidade, bateu com força em todo o mundo que ele via, gastou seu poço, mas andou desesperado, comeu confete, serpentinha, fantasia. Levou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro cole não vivia, dormiu no tombo e foi pisado pela escola. Morreu de samba, de cachaça e de folia, dando um peixinho na brincadeira, pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira. Pra tudo, tudo se acabar.